Por que eu não me ensinasse, você me sentiu? O coração me mudou, amei, 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 amei Por que eu não me ensinasse, você me sentiu? Vem, meu coração me chama Vem, desesperado me enverá Vem, minha vida que reclama Vem, pensa assim Vem, sempre que comerás manhãs Vem, a luz de todo o amor Vem, minha vida que reclama Vem, que necessito verte Vem, meu coração me conhece Vem, minha vida que reclama Vem, meu coração me conhece Vem, meu coração me conhece Vem, minha vida que reclama